3, 2, 1 O seu doutor quer que tente amar O que não vale é ferir o PNA Carnaval Tempo de libertinagem Cair no passo de cidade A nova viagem Então procure não se indignar Se o seu filhinho de calcinha por brincar Chegar com a bunda busuntada de gelol O que não vale é entrar para o pessoal O seu doutor, o seu doutor O que tem que se amar O que não vale é ferir o PNA O carnaval é termino de libertinagem Cair no passo de cidade A nova viagem Então procure não se indignar Se a sua filhinha sai a saracotear Cair no passo de cidade O que não vale é ferir o PNA O carnaval é termino de libertinagem Cair no passo de cidade O carnaval é termino de libertinagem Feliz ano novo Toma um balde d'água e frita um ovo Manda ressaca Pra puta que pariu Aprende a trabalhar Vê se para de esquerda Vê se para de esquerda E vamo todo mundo sonegar Aprende a trabalhar Vê se para de esquerda E vamo todo mundo sonegar E vamo todo mundo sonegar E vamos todo mundo sonegar E vamos todo mundo sonegar